Olhe... Vou lá. Uh! De Um ход. Vai ser bacana. Boa! Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. E aí 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 Obrigado. 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 Muito bom. Obrigado. Por que? O que? O que? O que você acha que você não pode me escrair? Você não sabe? Não. 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 Tchau, tchau. Stop! Tchou, tchém, tch. Tchou! Tchese, tchém, stop! 3 4 8 8 8 8 8 8 10 10 10 11 12 12 13 14 15 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 16 15 Obrigado. 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 core. Tchau! Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.